Nós estamos recebendo ao vivo agora aqui nos nossos estúdios o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, que foi um dos personagens nesta reportagem. Fernando, dá orgulho da gente falar de Três Lagoas, né? Nesse dia tão especial, 107 anos de emancipação política. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia para os seus ouvintes. Eu tô acompanhando você desde muito cedo, né? Já vi os entrevistados, como faço todos os dias, os entrevistados que passaram por aqui, sem sombra de dúvida, ouvindo tudo isso, vendo uma belíssima reportagem como essa que acabou de ser apresentada. A palavra que vem à cabeça mesmo é orgulho de... Pra quem nasceu em Três Lagoas, como eu, né? Ter orgulho de dizer que a nossa cidade se transformou nos últimos anos e que a gente hoje é uma referência nacional. Isso dá muito orgulho pra gente, com certeza. Sua família também é de Três Lagoas, Fernando? Você é Três Lagoense também? Sou nascido e criado ali no Interlagos. Minha família chegou no Interlagos na década de 70, né? Uma das primeiras famílias a chegar ali na região, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E ali eu só saí dali depois de casado. Como que você analisa hoje Três Lagoas do que era no passado, na década de 70? Enfim, quando sua família chegou, é claro que depois você é mais jovem. Mas pra o que é hoje, né? Da pecuária, a capital nacional da celulose, todo esse potencial, oitava cidade mais rica do centro-oeste. A gente não fala nem do Mato Grosso do Sul, do centro-oeste. E não somos nós que estamos falando. São dados oficiais do IBGE, né, Fernando? Obrigado pela oportunidade de poder falar disso, né? Minha família e minha mãe, são oito irmãos, só minha mãe ficou em Três Lagoas. Todos os filhos, eles vieram da Ilha Cumprida, naquele momento de desapropriação, né? Foram pra... da Ilha Cumprida foram pro Interlagos, como eu disse. Todos os filhos dos meus avós tiveram que ir embora de Três Lagoas, com exceção da minha mãe. E hoje a gente já tem mais da metade desses filhos voltando pra Três Lagoas. Ou voltando pra trabalhar pelas oportunidades que foram geradas. Ou voltando agora já como aposentado, pra poder curtir as belezas naturais da nossa cidade, né? Então, dentro da minha família eu tenho uma prova irrefutável de como que foi a transformação que aconteceu nessa cidade, né? Porque antes não tinha esse emprego, que tem essa quantidade de emprego. Não era tão fácil no passado como hoje, né, Fernando? Sem dúvida, eu vivi... no meu momento de entrada no mercado de trabalho foi exatamente no momento onde Três Lagoas começou a ter uma mudança da sua matriz produtiva, né? Ou seja, nós passamos a ser uma cidade com influência da indústria. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, em 1997, quando a Mabel chegou em Três Lagoas, né? Depois foi chegando as empresas do setor têxtil, né? Depois com a consolidação em 98, 99, do CDI, que trouxe várias indústrias pra nossa cidade, né? Através do incentivo fiscal. Depois, no início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de fazer mestrado em desenvolvimento regional. E o tema do meu trabalho foi a industrialização. Então, eu posso te dizer que eu conheço bastante o discurso do desenvolvimento, a ideologia do desenvolvimento em Três Lagoas, como isso aconteceu. E eu sei da importância que todo esse processo hoje acarreta no sentido de transformar a nossa economia, né? Transformar as Três Lagoas numa cidade muito melhor do que era no passado e abrir esse horizonte, esse panorama de cidade do futuro, de cidade onde as coisas acontecem de fato. E a gente tem avançado bastante, não só no sentido da estruturação econômica, que é notável e está registrada, mas também no sentido da instância de governo, né? Enquanto a gente também tem avançado nesse sentido. Isso é importante, Fernanda. E eu até gostaria que você falasse um pouquinho do papel, da importância da Associação Comercial, que é a entidade que você representa quanto presidente, pra esse processo também de desenvolvimento da cidade. Sim, a Associação Comercial sempre teve muito focado na questão do fomento ao comércio, né? Na defesa. É pra isso que a Associação Comercial nasceu. É por isso que a gente dá nossas campanhas, pra chamar o empresário pra dentro da Associação Comercial. A gente tem vários serviços, Ana, e vocês dão a oportunidade de a gente vir aqui toda hora falar dos serviços que a gente tem, que faz muito sentido pro empresário. Mas o empresário tem que estar dentro da Associação Comercial, porque a Associação Comercial é a nossa ferramenta de defesa, tá? Prova disso é o que a gente conseguiu fazer agora na pandemia, em relação das discussões, aproximação que nós tivemos com o Poder Público. Eu não tô falando só do governo Guerreiro, eu tô falando inclusive do governo do Estado, onde algumas reivindicações nossas serviram pra balizar um plano de recuperação que o governo do Estado lançou. Olha só, a Associação Comercial de Três Lagos influenciando nas decisões do governo do Estado. Porque a gente estávamos unidos, né? E aí até aproveito a oportunidade pra dizer que a aliança de entidades, né, que é uma derivação dos esforços de todas essas associações que estão lá dentro, no sentido da gente unido, criar algo que seja ainda maior do que as nossas associações. Hoje a gente discute Três Lagos num nível maior, né? A gente discute numa mesa com seis presidentes de associações, né? Então, a Associação Comercial, ela tem, junto com essas outras entidades importantes de Três Lagos, ela tem um papel fundamental no sentido de defender aquilo que a sociedade civil pensa. E promover o equilíbrio entre os interesses do governo e o interesse da sociedade civil. Então, de certa forma, nós passamos a ser, agora mais do que nunca, porta-voz da vontade da sociedade Três Lagosense, da sociedade civil Três Lagosense, no sentido de trilhar um caminho de desenvolvimento. O que esperar de Três Lagos? Você, quando presidente da Associação Comercial, enfim, Três Lagosense, conhece a cidade há muitos anos, como que você vê Três Lagos nos próximos anos, Fernando? Pra quem olha pra Três Lagos da década de 90, na industrialização, talvez sonhar com aquela Três Lagos, que uma Três Lagos como hoje, naquela época, seria sonhar demais, né? E a gente hoje chega com esse sonho consolidado. Três Lagos como um expoente econômico do nosso Estado, uma cidade que avança bastante, especialmente no sentido de estruturação da educação e da saúde. A gente tem muitos avanços nesse sentido. Temos avanços de governo, de um modo geral. Então, não é sonhar muito alto e pensar pra daqui 15, 20 anos, uma Três Lagos que consolide aqui no território nacional. Eu venho e falo praticamente todas as vezes que eu venho aqui, eu falo disso, né, Ana? Que a gente consolide aqui no território local a nossa cadeia produtiva da celulose. Nós precisamos de trazer empresas pra Três Lagos que consolide aqui a transformação da celulose em papel, que traga valor agregado ao nosso título de capital mundial da celulose. Nós precisamos disso, nós não temos, com exceção da IP, né, que agora mudou de nome. Nós não temos nenhuma outra empresa fazendo isso em Três Lagos. A gente precisa de fazer isso, tá? E uma coisa que a gente tem batido muito, e aí eu chamo atenção aqui pra um discurso que é levado pelo nosso amigo Júnior, né, da Brasel, especialmente por ele, pelo Joaquim do Nova Estrela. São as duas grandes lideranças dentro da aliança que defendem essa questão, e eu como parceiro tenho que defender também, que é a questão do turismo. O turismo é a nova porta do desenvolvimento econômico de Três Lagos. Nós temos uma cidade linda, nós temos uma cidade com belezas naturais incríveis, uma cidade que tem um poder de atração de turistas de todo o mundo, não tô falando mais de Brasil, de todo o mundo, tá? E nós precisamos de valorizar isso, nós precisamos fazer isso acontecer, com a força da iniciativa privada, e com a força do governo local, governo municipal, governo do estado, junto, a gente pode fazer isso acontecer, transformar Três Lagos numa referência em turismo, como são outras cidades do Mato Grosso do Sul. E nessa empreitada, a gente pode colher os frutos econômicos e social desse movimento. Eu me lembro de uma reunião que a gente teve, na virada do ano, com o Mário Celso, lá em Andradina, e ele falava que mais de 90% do que é produzido pelo turismo fica no território, né? Fica lá no hotel, onde o turista se hospeda, fica lá no restaurante, onde o turista se alimenta, tá? Então, nós estamos levando isso muito a sério, nós entendemos isso como um novo passo do desenvolvimento local de Três Lagos. Fernando, a gente quer agradecer a sua presença e em seu nome, a gente quer cumprimentar todos os comerciantes e empresários de Três Lagos, porque a gente sabe da importância do comerciante, do empresário para esse desenvolvimento da cidade, para a geração de empregos, e o Grupo RCN de Comunicação deixa os microfones abertos para as suas considerações finais. Eu gostaria, então, de aproveitar para parabenizar a nossa cidade, poder dizer que, ano após ano, a gente vê com muito orgulho tudo o que está acontecendo na nossa cidade, e dizer da importância do comerciante, do empresário de um modo geral, pois a associação comercial não representa só o varejista, ela é representação da classe empresarial de um modo geral, dizer da importância do comerciante, do dono de indústria, do empresário de um modo geral, do empresário que está alocado no setor de serviço para a nossa cidade. A gente tem um papel fundamental nesse sentido, evidentemente que a gente tem grandes desafios, um deles é o atendimento, a gente precisa de melhorar isso, a associação comercial tem trabalhado muito forte, infelizmente não tem tido apoio. A gente tem tido várias ferramentas no sentido de melhorar o atendimento da nossa cidade, e não estamos tendo apoio daquele que preferencialmente teria que estar se beneficiando. Então, esse é o grande desafio para os empresários de Itras Lagos, a questão do atendimento, e dizer ao empresário que está lá em casa agora, ouvindo essa entrevista, que o sucesso dessa história que está sendo contada aqui hoje, de forma tão grandiosa, tem a participação sem sombra de dúvida desse empresário, desse comerciante. Tchau. Tchau.